Vejo a imagem onde, na região central da cidade, você conhece aqui, Senai, aqui na cidade de Parnaíba, na Capitão Flávia, né? Trás de Senai, em uma dessas ruas, aconteceu então um assalto. Eu queria colocar as imagens aí, por gentileza, mostrar as imagens onde a ação criminosa acontece. Quando você observa esse carro em que a vítima estava, é um veículo de cor branca, um arco, seja esse, e aí os criminosos parando em um mob e já anunciam um assalto. Pedem para as pessoas ficarem quietas ali e o detalhe que chama a atenção é que um deles está armado de futebol e toma os pertences dessa mulher, que seriam joias, ouro. É uma pessoa que trabalha comercializando material, tipo metal caro, valioso. E aí os criminosos, além do material, levaram também o carro das vítimas. Foram embora, saíram ali com sentido ignorável. Ninguém soube informar quem eram essas pessoas, para onde foram, a polícia esteve no local. E uma das pessoas que mora ali, estava ali no momento, né? Registrou o momento da chegada da polícia e narrou alguns detalhes sobre essa ação criminosa que a gente mostra aí no vídeo, câmera de segurança. E os bandidos estavam armados de fuzil, mandaram que todo mundo ficasse quieto, levaram o carro e joias dessa mulher que trabalha vendendo metal caro, né? Que é ouro. Então a gente vai acompanhar esse vídeo agora, cinegrafista amador. Acompanhe. Não sei o meu. Tem compressão com o tipo aí de ver se... É, nada não, mas o negócio aqui ficou feio. Chegado. Feio, feio, feio mesmo aqui na rua da loja. Sentado bem aqui, pô. Aí a mulher ia saindo do restaurante popular ali, do restaurante ali do Sabor do Banche. Aí ia entrando no mobzinho bem ali, pô. A mulher que vende ouro. Rapaz, os caras encostaram, foi no mobzinho em prata, pô. Tudo de fuzil, pô. Quatro, quatro. Os caras de colete. Aí o cara apontou pra mim, eu saí nas carreiras daqui pra colar. Chamei, porra, negada. Dá pra amarro. Boa de filme, tchau, cara. Boa de filme. Aí a mulher, ó. Marrocaram, ó. A mulher era rara e joia dela, tudo de um ar, o celular, manhã caiu no chão. E não sei como é que ele não atirava na mulher, meu irmão. O negócio aqui foi sério. Neste minuto aqui na loja. Então aí a decorra ferreu. Os caras tudo de fuzil, tudo enfocado, pô. Num Fiat Mobi. Prata. E lerraram o arco da mulher branca, assim, gente. A mulher disse que tinha ouro pra pô. Ela foi fazer uma venda de ouro aí. E lerraram tudo, meu patrão. Tudo, 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 tudo. A venda aí, né, Luiz? A gente tá com problema no áudio do Mesquita. A gente tá com probleminha no seu áudio, Mesquita. Tá cortando o seu áudio. Eu não sei se é a internet ou o próprio microfone. A gente vai dar uma olhadinha direitinho. Mas o Ponte estava aqui e o Ponte estava dizendo agora, dizendo assim, rapaz, será que o Mesquita vai trazer o caso daquele assalto confusível? Eu digo, rapaz, a pessoa assaltar o outro confusível. Eu nunca vi na vida, não. Foi a primeira vez. O áudio do Mesquita não foi reestabelecido. Realmente tá ruim. Mesquita, não vou continuar porque tá ruim. Eu não tô escutando o que você tá dizendo. Mas a gente vai tentar reestabelecer aí. Saber o que foi que aconteceu. Eu nunca vi uma pessoa assaltar confusível. O Ponte disse, rapaz, o assalto confusível é não. Fusível é de carro. Isso aí foi um fuzil, uma arma de grosso calibre. O motor realmente foi pra matar. Mude lá, meu amor. Ó, Thiago, eu tô acompanhando. Porque a gente tá todo tempo acompanhando. O Ponte não tá fazendo nada hoje. Voltou, já voltou com o diabo dessa preguiça velha dele. Ei!